Respondecer na escuridão Fazer a vontade de Deus nessa geração E resplandecer na escuridão Fazer a vontade de Deus nessa geração Eu quero crescer, mas permanecer Criança No jeito de ser, sincero e puro de coração Eu quero crescer, na graça e poder de Jesus Eu quero amar com Deus e honrar meus pais Eu quero ouvir e obedecer sem reclamar Pois sei que meus pais são como canais pra Deus me ensinar Eu quero servir no reino de Deus E resplandecer na escuridão Fazer a vontade de Deus nessa geração E resplandecer na escuridão Fazer a vontade de Deus nessa geração E resplandecer na escuridão Fazer a vontade de Deus nessa geração E resplandecer na escuridão E resplandecer na escuridão Ludmilla Ferber Ludmilla Ferber, permanecer criança Termina aí com toda a família dela, né? Sua esposa e suas filhas Olha, o Alberto Pimenta tá dizendo aqui Buenos dias, Fabiola Eu também sou adepto ao português, correto? Ele ainda tá falando em relação A nossa entrevista aí sobre rede social Tanto na escrita quanto na fala Ele tá falando no Facebook comigo, tá? Me comunico com várias pessoas universitárias Que estupram, literalmente, o português E é por isso que muitos candidatos ao concurso São reprovados em redação Abraços e, por favor, salvem o nosso português Verdade, né, Beto? Fica aí, gente, a sua observação Atenção ao uso do português nas redes sociais, tá bom? Vamos ficar ligadíssimos aí Não vamos fazer isso, né? Olha, a Sandra disse Bom dia, Fabiola, já no Orkut A Graça e a Paz do Senhor Fabiola, já que o programa de amanhã vai ser gravado Amanhã, sexta-feira, é gravado Porém, inédito, tá, gente? Especial Dia das Mães Vai ter clipes pro Dia das Mães E... Mas vai ter uma entrevista Vai ter a sexta musical A Graça e a Paz do Senhor Fabiola, já que o programa de amanhã é gravado Gostaria de pedir pra você oferecer um lindo louvor Pra minha filha Que completa 12 anos amanhã Quero mandar música pra você Pra todas as mamães também Desejo que o seu Dia das Mães seja feliz e muito abençoado Quero participar do sorteio novamente Já peguei o meu kit Dermoclin Adorei Obrigada Beijos no coração É o nome da minha filha, Mayara E ela disse Fabiola, esqueci da minha mãe Dá pra oferecer pra ela também? Dia das Mães Eu quero oferecer pra Nívia também Que ofereceu aí pra Marliette Pra mim Pelo Dia das Mães E a gente então vai conferir Essa canção, gente Que eu quero colocar pra vocês agora É da Marina de Oliveira A canção Mãe de Joelhos, Filhos de Pé Muito interessante Uma canção muito bonita A letra é do Anderson Freire E eu curto muito, tá? Curto muito porque É uma canção que é uma oração E a gente vai conferir antes de ir embora Tudo bem? Então vamos lá Marina de Oliveira Olha, Fabi disse Amada, estou em casa de folga Só curtindo o programa Manda beijo pra minha mãe Fica na paz Dona Fátima Beijo carinhosíssimo No coração aí na Jacoé Canga Fabi, tá participando Do sorteio de hoje, tá bom? Tem dois CDs aqui Lindos Cristiano e Fer Com CD Alegria E Moisés Lopes Com CD Dupla Ontra Sorteando daqui a pouquinho Ainda tá participando Do Vale Look Mexerica No fim do mês é o sorteio Vamos então, Fabi Curta aí com a sua mamãe Dona Maria de Fátima Canção da Marina de Oliveira Mãe de joelhos Filhos de pé Confira Quantos milagres aconteceram Quantas promessas se cumprirão Através de orações de orações de irmãs Elas não enxergam o perigo Por amor aos filhos Pagam preço em lágrimas Para vê-los sorrir Pelos sonhos de seus filhos Abre mão dos céus Mãe de joelhos Mãe de joelhos Mãe de joelhos Filhos de pé Uma atitude de fé Fora de tempo Sol e solte o vento Solte o vento Mãe de joelhos Mãe de joelhos Aconteceram Quantas promessas se cumprirão Mãe de joelhos Mãe de joelhos Filhos de pé Uma atitude de pé Fora de tempo Sol e solte o vento Mãe de joelhos Mãe de joelhos Mãe de joelhos Filhos de pé Uma atitude de fé Fora de tempo Sol e solte o vento Mãe de joelhos Mãe de joelhos Mãe de joelhos O que quer Ver os seis feios Te perdoe Jesus, obrigada Flávia Ela disse que o Senhor possa Continuar te abençoando sempre Beijos, fica com Deus Que gracinha, gente, olha pessoal É lindo, vocês são lindos No Orkut e no Facebook, tá? Obrigada pelo carinho de todos vocês A gente está terminando o programa De hoje Ah, peraí, deixa eu dar aqui O nosso resultado Da promoção de hoje E Todos vocês que estão participando comigo Vocês podem participar em outros horários do programa Ou melhor, horários que eu não estou no ar Também, tá bom? Então, olha Alice Gonçalves E o Wagner lá do Frade faturaram os brindes de hoje Alice Gonçalves E Wagner do Frade O brinde de hoje, o CD do Moisés Lopes E da Cristiane Fer é de vocês Tá bom? Vamos orar Estou me despedindo de vocês, mas não vai embora não A gente ainda tem uma imagem super legal Para eu deixar aí para vocês Para mostrar Legal mesmo É comigo mesmo, tá? Mas antes vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Eu quero te agradecer por esse dia Obrigado pela sua bondade E a sua fidelidade Obrigada por seu cuidado Esse cuidado tão grande Que só o Senhor mesmo Não poderia ter conosco Abençoe toda essa cidade Todas essas pessoas Sintonizadas ou não conosco Mas que a nossa cidade Seja ricamente abençoada E cuidada Em nome de Jesus Te agradeço por esse dia Chamado quinta-feira É o dia que o Senhor fez E eu te louvo por isso Amém Graças a Deus Olha Quem? A Alice Gonçalves Faturou o CD Do Moisés Lopes Dupla Honra, tá? E o Wagner do Frade Faturou o da Cristiane Fer Alegria que vem com a canção Acreditar em derrotas Por quê? É, tá nesse CD aqui Então vocês têm Uma semana pra pegar o brinde Tá ok? De hoje até Quinta-feira da semana que vem Se não der Manda aqui pra mim Um scrap Um recadinho Que aí eu guardo pra vocês Por mais tempo Tá ok? Agora eu tenho Um recado Pra encerrar o programa de hoje Inverno Versátil É na Stroke É isso mesmo Para a estação mais fria do ano A Stroke destaca peças Que primam pelo lifestyle feminino Blusa, gente Olha, tudo que eu tô usando hoje É Stroke, viu? A grife é original da Stroke Personalizada Todas as roupas são produzidas Pela própria loja Pela confecção da própria loja Calças, túnicas, t-shirts, jaquetas, leggings Vestidos, casacos, pachiminas Que são charmosíssimas Camisas, parcas, jeans, tricôs E os trench coats Que agora alta moda Desse outono e inverno São os trench coats, né? São aqueles casacos Inspirados em capas de chuva São lindíssimos E a coleção da Stroke De trench coats Está um arraso E tudo isso compõe A temporada da marca As malhas produzidas Com 100% algodão Imperam a temporada Juntas exclusivíssimas estampas Todas as estampas da Stroke Você não vai encontrar em nenhum outro lugar São exclusivas Da marca Stroke Essenciais para qualquer ocasião Desde o trabalho Até os momentos de lazer Os itens são adaptados Ao estilo da mulher moderna Stroke Fica no Shopping Piratas Primeiro piso Acesse também o site www.stroke.com.br E fique mais elegante E bem vestida Para todas as ocasiões Da sua vida A Stroke deseja a todos A todas as mamães Um feliz dia das mães E aí você conferindo Imagens da loja Do interior da loja Enquanto eu falo E terminando o programa de hoje Eu vou deixar para vocês Imagens De quando eu fui lá Escolhi essa roupa É isso mesmo Making of Da Favela Fernandes Na Stroke A gente encerra o programa de hoje Então com esse make of Um beijo Carinhoso a todos vocês E até amanhã Lembrando que nessa sexta-feira O programa é gravado Porém inédito para vocês Tá bom? Vai ter entrevista Da sexta musical Com Alexandre Rios O cantor E também tem a entrevista Com a Rosângela Reis Primeira vice-presidente Da UFADESP Não percam Além dos clipes Que são em homenagem Ao dia das mães Grande beijo Feliz dia das mães Fiquem com Deus E terminando aí Com as imagens Do making of Da Favela Fernandes Essa que vos fala Lá na loja da Stroke E finalmente escolhi essa roupa Confira Da Favela Fernandes 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal